Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Primeiras Impressões E o game da vez é o The Witch 3, um dos grandes lançamentos aí da semana Então ajuste a poltrona aí na melhor posição, porque o game promete Veja o que vieram até mim, famintos, o medo, agarrando seus bebês junto ao seio O Imperador Emhyr trouxe suas legiões para nossas terras Cercaram cada fortaleza daqui até as montanhas azuis Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços Homens do norte, vocês estão diante do abismo Seus reis falharam, então agora se voltam aos deuses Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro No que os estudiosos chamam de conjunção das esferas Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia Mas nós não a banimos, pelo contrário Estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens Erguemos nossas espadas contra eles? Ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos Crianças perdidas que aprenderam as viz-feitiçarias Seus corpos modificados através de rituais blasfêmos Criados para matar monstros Não sabem diferenciar o bem do mal A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio Sim, seus números diminuíram com os anos Mas alguns ainda percorrem nossas terras Trocando trabalhos de sangue por dinheiro Até hoje, eles nos envergonham com sua existência O norte sangra, fustigado pela guerra As batalhas são a soite dos deuses Punição por nossos pecados E não esqueçamos dos horrores Os flagelos de além do mundo A caçada selvagem por nos céus A cada lua cheia Os cavaleiros negros levam nossas crianças Para terras desconhecidas Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção Podemos traçar uma rota de volta para a luz Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos Munir ao redor do calor, do fogo eterno Está chegando a hora da espada e do machado Ninguém irá lutar nessa guerra por nós Está chegando o tempo da loucura e do desprezo Ninguém irá lutar nos céus Então, se queira o tempo Ninguém irá lutar de lá Ninguém irá lutar Ninguém irá lutar Aida Aida Ninguém irá lutar Ninguém irá lutar O que é isso? 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 Olha aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?